Galo, galo! Galo, galo! Leonardo Silva é um daqueles jogadores que moldaram a carreira para ser protagonista. Marcar seu nome na história é uma realidade na vida profissional do capitão. Um novo capítulo foi escrito na última quarta-feira. O dono da camisa 3 voltou ao time depois de se recuperar de lesão e o retorno foi em grande estilo. Foi dele o gol que abriu o placar para a vitória do Galo sobre o Paraná. O gol também representou uma marca importante para Leonardo Silva. Quando cabeceou a bola para o fundo da rede, ele se igualou ao ex-companheiro Hever como o maior zagueiro artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Já são 30 gols do capitão na principal competição do futebol nacional. Números que deixam o jogador orgulhoso e que servem de exemplo para os companheiros. Sim, muito feliz, orgulhoso. O reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo desde a infância. Um sonho realizado. Então, feliz por ter alcançado essa marca. Dividindo ainda com o Hever, que é um amigo e excelente zagueiro também profissional. E vamos em busca de outras marcas. Minha vinda para o Atlético no começo do ano foi muito pela figura do Léo. Isso eu já falei aqui. Pela história que ele tem. Porque eu tenho uma vontade muito grande de fazer a história aqui. E o bom é que eu tenho esse espelho do Léo aqui. O Léo, por certa experiência, eu acho que é um cara que passa segurança para todos. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo.